Fala aí viajantes, tudo bem com vocês? Hoje estou apresentando um motorhome dos sonhos que ficou incrível com várias novidades fica com a gente até o final, vou mostrar tudinho aqui no canal pra vocês Tchau Viajantes, hoje nós vamos apresentar essa é uma Sprinter zero quilômetro modelo 416 que foi vendida pela Patagônia muita gente não sabe, mas nós também comercializamos Sprinters zero quilômetro esse modelo é uma atualização do último modelo seriado, o Série 1 que eu mostrei aqui no canal se você ainda não assistiu, vou deixar aqui era um motorhome que nós tínhamos à venda em dezembro já foi vendido e essa é uma atualização desse modelo, tá bom? Começando na parte externa, nós temos um toldo articulado da tirã bem fácil de abrir e fechar uma pessoa apenas consegue, tá? ele tem 4 metros e 12 por 2 de extensão aqui na lateral nós temos também duas janelas de cada lado do motorhome janelas grandes de 90 por 450 importadas com acrílico duplo com aquele vácuo entre os acrílicos tirando toda a temperatura do exterior do carro para dentro do carro então ajuda muito no isolamento térmico, nós fazemos isolamento térmico então não faz sentido a gente ter janelas que levam o calor ou o frio para dentro do motorhome janelas bem legais grelinha de saída de ar para a geladeira aqui foi feito uma tulha que futuramente será colocada uma cozinha externa o cliente preferiu não colocar nesse momento captação de energia externa todo o veículo é entregue com três tipos de captação de energia solar, energia externa e também do alternador e lâmpadas obrigatórias para o Mercosul está valendo muito a pena ir para o Mercosul, está valendo muito a pena ir para a Argentina vários clientes lá e estão dando feedbacks maravilhosos aí você que tem o sonho de viajar você que tem o sonho de viver uma vida completa com a sua família não desista porque isso aqui que a gente faz, esse tour é um modo de incentivar pessoas a sair da zona de conforto de se aventurar, de curtir novos lugares de conhecer novas pessoas e viajar pelo mundo foi assim comigo isso nasceu com um sonho pessoal meu e hoje eu posso realizar sonhos de pessoas através do nosso trabalho através do trabalho da Patagônia então você que quer sair explorar o mundo de uma forma diferente já comenta aí vou viajar pelo mundo e Deus vai te abençoar meu amigo vamos para cima olha que legal também ficou a nossa nova adesivação então formatos de regiões da Patagônia olha que legal, bem aventureira e isso a gente vai fazer em vários veículos fornecidos pela Patagônia quando você vê um carro com essa temática você já vai saber aí que foi fabricado pela nossa fábrica passando agora para a parte traseira do motorhome nós temos uma câmera instalada lá em cima que é a original do veículo e uma do lado que nós instalamos que vocês vão ver lá dentro que ela faz toda a gravação do percurso aqui nós colocamos o estepe original dado que a caixa de água colocamos embaixo do veículo ela tem 180 litros tá bom nas portas todo o revestimento em ACM aproveitando com nichos ficou um porta-mala bem legal bem generoso aí galão de 20 litros de água potável aqui fizemos um suporte para a churrasqueira original do cliente ele já trouxe a churrasqueira para a gente fizemos um suporte para ficar bem organizado aqui é a entrada do resfriar que é do climatizador então você abastece por aqui e você nem precisa de mangueira para abastecer porque a própria duchinha consegue abastecer nesse motorhome ele preferiu a duchinha ao invés lá da frente aqui atrás e uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês é o nosso revestimento porque grande parte dos motorhomes que a gente fabrica ele é a prova d'água você pode até molhar não vai ter problema nenhum se cai uma chuva e você esquecer isso aqui ele pode molhar não tem problema nenhum não vai estufar não é aquela madeira aglomerado ou MDF que vai ter problema com o seu motorhome todos os nossos veículos são compensados o naval e ACM e fibra então são resistentes à água aqui na lateral do motorista nós temos mais duas janelas importadas da mesma medida dando uma assimetria bem legal a parte externa do motorhome nós temos aqui uma tulha de gás e aquecedor então tem toda a nossa parte de gás aquecedor bomba bomba de água potável com uma fácil manutenção e também se tiver alguma um vazamento de gás ela vai para fora do carro e não para dentro trazendo mais segurança para a motorhome vocês percebem aqui que todos os equipamentos são clicados né então packs com uma durabilidade muito boa e não só gás como todo encanamento de água também mostrando agora a captação de água no motorhome nós temos aqui uma entrada com chave que você pode simplesmente colocar uma mangueira um galão de água por aqui e nós temos uma segunda que é o bypass você pode se tiver num camping ou com algum lugar que tenha pressão você pode simplesmente conectar aqui você não vai usar sua bomba e toda rede de água vai ser coberta com essa água da mangueira e com a pressão da mangueira mostrando agora o descarte da água de detritos e de água servida a água de detritos é a água do vaso sanitário esse motorhome possui um vaso sanitário náutico então ele possui uma caixa de detritos ele é feita com um acionamento via mangueira o descarte em lugares corretos por um acionamento via botão lá no painel então você consegue acionar o botão e ele já faz o descarte aqui abrindo o registro e a água servida é de forma manual pelo registro aqui que não pode ser de plástico tem que ser de metal para ser mais reforçado para finalizar a parte de cima do motorhome nós temos duas placas solares de 155 watts cada uma um ar condicionado de 12 volts um climatizador de 12 volts duas clarabóias e uma antena de tv Winigard é o que completa o teto do motorhome aqui na entrada nós temos um compartimento para guardar chinelos ou outros objetos a duchinha que geralmente é aqui nesse caso o cliente pediu para colocar lá atrás uma mesa olha que bacana que ficou essa mesa articulada ganhou bem espaço aproveitou todos os espaços do móvel e aí você consegue usar também a parte externa do veículo grelha de ventilação do forno e nossa escada que ela é manual entra e volta logo na entrada nós temos uma mesinha de apoio temos também um kit da Elsys com internet para todo o motorhome todo o acabamento em curvinho sem nenhum parafuso então ficou bem legal esse acabamento aquele famoso área de jogos um compartimento bem grande para colocar bastante coisa um climatizador 12 volts e também uma clara boia com hélice grande de 3 velocidades ela faz tanto a parte de ventilador como exaustor agora na cabine nós temos o banco do passageiro que é giratório ele pode fazer parte do motorhome como também girar e voltar na sua posição original bem fácil prático apenas com uma alavanca na lateral bem simples de fazer essa movimentação isso garante mais espaço em um motorhome o motorhome tem 14 metros cúbicos essa van tem 14 metros cúbicos se você ganha cabine como parte da casa isso ajuda muito você ganha muito mais espaço e uma forma também para você usar a cabine como uma parte da casa é usar os blackouts que a gente produz e revende também se você já tem um motorhome e pretende adquirir a gente vai deixar o whatsapp aqui você pode mandar o whatsapp e a gente envia para todo o Brasil um precinho promocional viajantes uma das partes do motorhome que eu particularmente mais gosto é a dinete ou a sala e ela é muito confortável para você ler um livro ter refeições com uma janela bem ampla que você pode abrir e parar em lugares bem legais e ficar confortavelmente assistindo uma tv também essas dinete ela também tem uma novidade aí que vocês nunca viram em um motorhome na verdade isso aqui não é um simples banco ou assento muitas vezes a gente faz esse assento com uma gaveta mas ele tem uma função bem bacana olha aqui é um freezer 12 volts então aqui para gelar bebidas carnes congelar bem legal ficou bem discreto e tem uma dupla funcionalidade então você pode sentar ter refeições e também congelar carnes gelar mais rápido bebidas ou como você quiser o frigobar como vocês sabem ele tem um congelador menor ele tem uma geladeira maior e um congelador menor então isso complementa muito aí as refeições para deixá-las congeladas aqui nos dois bancos da Ginette nós temos cinto de segurança que ele está um pouco curto para mim mas dá para ajustar as férias de dezembro não é só as férias de dezembro não ele aumenta também aqui para quem tem uma cinturinha mais avantajada também consegue usar e ele é homologado para quatro passageiros para quem não sabe todos os motorhomes da Patagônia já saem documentados como motorcasa nós temos CAT e CCT trabalhamos dentro das leis vigentes de motorhome para conseguir documentar todos esses veículos trazendo segurança para o seu motorhome essa mesa tem possibilidade também de descer com acionamento do botão e também subir quando eu aperto essa trava ela desce e quando eu solto ela já se levanta para prender a mesa aqui aqui nós temos uma tomada que é USB e também tipo C que são os novos celulares agora novos tipos de fios para carregamento e também 110 aqui as janelas que eu já mostrei na parte externa a parte interna ela tem o mosquiteiro e o blackout temos também LED armários aéreos televisão smart 12 volts com antena que você pode ir alterando aqui a posição dela que fica no teto é uma antena da Winigard então para quem gosta de canais abertos é legal por quê? porque o motorhome ele está em diferentes posições e aqui você consegue ir mudando ela até ficar bom o sinal você não precisa subir no motorhome para mudar então é bem legal essa antena aí para quem gosta de canais abertos mas além da canal aberto como tem internet também tem smart tv e você pode assistir um Netflix ou um YouTube falando em YouTube se você ainda não deu aquele like não ativou o sininho ou mandou para um amigo faz isso agora dá aquela forcinha para a gente valoriza o trabalho aí para a gente e agora já mostrando a cozinha nós temos também armários aéreos o LED também e o micro-ondas na parte de cima aqui na cozinha pessoal acho que as imagens falam mais do que minhas palavras muita coisa aqui personalizada pelo cliente tampo de teca é uma novidade porque nós tínhamos uma área menor e aí o próprio cliente falou Tiago mas a gente tem a área da pia como a área molhada mas e do lado porque eu coloco um escorredor não tem área molhada foi uma boa dica do cliente a gente gostou muito da ideia então fizemos uma área molhada maior ficou bem legal aqui e eu acho que é mais prático no dia a dia também pastilhas escolhidas pelo cliente porta tempero que ele trouxe a gente já instalou tomadas também 110 USB e também tipo C aqui no forninho nós temos uma trava que ele não fica bambiando então ele fica bem firminho uma trava por dentro que a gente coloca e aí gavetas bem amplas além dos LEDs no armário nós temos LED também no piso e para completar a cozinha nós temos uma geladeira que é convertida em 12 volts nós temos um banheiro com um espelho grande para se ver o corpo inteiro e ele é bem completinho vaso náutico ducha de água quente e fria o LED ele ilumina tanto a cabine quanto também o nicho uma clara boia de alto poder de ventilação exaustão e também nós temos uma pia aqui que ela é embutida ganhando espaço bem prática torneira com água quente e fria outro detalhe interessante é esse ralo linear que ocupa boa parte do banheiro e aí ele elimina bastante a probabilidade de empoçamento de água aqui já embaixo da cama nós temos quatro gavetas todas com travas também e desse lado nós temos todo o controle de acionamento de bombas nível de água nível de bateria e também nível de gás e CO2 é um alarme então caso tenha algum vazamento algum cheiro esqueceu o fogão ligado ele vai acionar o gás é mais pesado então por isso que ele fica na parte de baixo vai apitar e a pessoa vai saber que tem algum problema dentro do motorhome isso já é um item de série por segurança que a gente instala em todos os motorhomes bom galera no quarto a gente tem um ar-condicionado 12 volts ele é ligado direto nas baterias tá apesar dele ser ligado direto nas baterias ele não aguenta tanto tempo porque ele consome de 50 a 60 amperes hora e cada bateria que a gente instala tem 240 amperes então duas dá 480 ele gasta de 50 a 60 mas a gente não pode zerar a bateria também porém as vezes só de você ficar algum tempo uma hora que seja ou alguns minutos que seja usando a bateria já ajuda bastante como é o caso agora então a gente está aqui embaixo do sol tem duas placas solares eu não consegui usar ele o tempo todo ligado com duas placas mas eu usei ele muito durante a gravação porque ele está ajudando bastante então ele carrega um pouco a bateria pelo sol eu vou usando e assim por diante então funciona bem tem o modo ventilação que é igual a um climatizador aí sim ele tem o consumo de um climatizador então ele pode ser usado como um climatizador também mas num calor de 30 graus gente assim sendo bem sincero o climatizador aqui no carro assim apesar de ter todo o isolamento térmico ainda assim fica quente né então o ar-condicionado ajuda bastante nesses momentos nas laterais nós temos as duas janelas com blackout e musquiteiro todo o acabamento em volta em curvin então bom ao toque acabamento acabamento nos cantos acabamento no fundo que o cliente pediu ficou bem legal aqui e armários dos dois lados aqui bastante espaço para guardar roupas e outras coisas que os viajantes forem usar e a cama muito confortável ela tem 1,90m por 1,80m então é uma king size aí bem confortável essa parte que eu estava colocando os pés ela abre toda tem um complemento e fica bem confortável aqui eu tenho 1,77m aqui e olha aqui o espaço que tem é bem grande e aí consegue dormir no motorhome desse? dá pra você 1,90m por 1,80m bem espaçoso cozinha grande banheiro completo sala completinho esse é o nosso modelo série 1 já com as novas atualizações que você tem que conferir de perto aqui no interior do quarto nós temos o sistema de gravação em 2 ou 4K que você pode usar a gravação que você teve durante o dia ou a noite pra ter algum acesso a segurança por exemplo um acidente alguma coisa ou também simplesmente pra você gravar o seu percurso de viagem e depois montar um vídeo da sua viagem olha que bacana você entra aqui playback e aí você vai ter todas as gravações do dia olha aqui pegando uma gravação do dia tem a câmera lateral tem uma câmera frontal se tiver algum acidente você pode ver a placa do veículo você pode ir avançando então foi o meu trajeto até aqui a gravação então bem legal aí você pode posicionar pra ir mostrando tanto a sua viagem é um equipamento tanto de diversão como de segurança amigos viajantes queria te agradecer por ter ficado comigo até o final desse vídeo se quiser entrar em contato a gente vai deixar o nosso WhatsApp aqui para montagens personalizadas ou como essa compras de veículos novos ou compras de motorhomes usados temos algumas unidades disponíveis entre em contato pelo WhatsApp e até o próximo vídeo aí um grande abraço até a próxima nos vemos por aí tchau 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 tchau